Em Paraty Vou lembrar o meu olhar Quando te vi no seu adeus Dentro do mar Foi só ali que eu percebi As cunchas guardam na memória Já que o amor se foi Um lugar na cena O poema e a saudade Ficou para ti vou voltar Um gesto seu me fez pensar E sar a vela e navegar Tocar o ar pra partir Buscar o norte e te esquecer As cunchas guardam na memória Já que o amor se foi Um lugar na cena O poema e a saudade Ficou para ti vou voltar Agora eu posso relembrar Aquele sonho de nós dois O pescador viu quando o mar Levou meu beijo para ti O pescador viu quando o mar E sempre foi só O pescador viu quando o mar 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 E sempre foi só O pescador viu quando o mar E sempre foi só Obrigado.